489 anos de prisão, quase cinco séculos. Essa é a soma das condenações contra João Teixeira de Faria, o João de Deus, que ficou conhecido no mundo inteiro por fazer cirurgias espirituais. Há exatos cinco anos, após a divulgação de centenas de denúncias de abuso sexual, o SBT Brasil estreia a série de reportagens João de Deus, o que restou. Os repórteres Flávia Travassos, Ivan Flávio e Robson Serântula viajaram à cidade no interior de Goiás, onde o médium, aos 81 anos, cumpre pena com tornozeleira eletrônica. De um dia para o outro, a cidade, movida pela força da espiritualidade, viu a luz ir embora. Agradeço a Deus por estar aqui e da sua mão de Deus. Foram pelo menos seis décadas atuando como médium. Uma história que envolve cura, Abra a boca, deixa eu tirar isso. Milagre, Movimenta seu braço, cadê? Cadê? Fé. Deus dá força àquilo que passa pela provação. E mentira. João de Deus construiu um império. Conquistou fama, prestígio e respeito. João, você teve algum estudo de medicina? Não. Eu não dou conta de preencher nenhum talão de cheque. Na voz de cada fiel, a oração ganhava força. Pai nosso, estás no céu. Milhares de pessoas se reuniam na casa Dom Inácio de Loyola, em Abadiânia, a 120 quilômetros de Brasília. Gente que vinha do mundo inteiro, aguardava o tempo que fosse, na esperança de alcançar a graça. Gente que se submetia a todo tipo de procedimentos e cirurgias. Naquela hora, João de Deus assumia outra identidade. Eu sou o doutor Augusto de Almeida. Já falei pela terceira vez. Doutor Augusto de Almeida é uma das entidades que João de Deus dizia incorporar. Durante os atendimentos, era um homem de poucas palavras. Tinha um ar de superioridade. E muitas vezes, era ríspido. Como mostra essa entrevista concedida à repórter Patrícia Vasconcelos, do SBT, em 2011. O que o senhor vai fazer, nesse momento? Acompanhe que você abre nos olhos, você vai ver. O rapaz está consciente? Pega nele, conversa com ele. Porque eu... Repito a pergunta ao rapaz que responde. Sou italiano e sim, estou consciente de tudo. Eu vou operar os outros filhos e ver se vai conversar com ele. Depois eu venho para operar. Mas esse comportamento pouco importava para quem frequentava o centro. Era uma pessoa normal, como qualquer um de nós. Mas parece que por trás, outra pessoa. Essa outra face que João Teixeira de Faria escondeu a vida toda, foi descoberta em 2018. A revelação de que o médium abusava sexualmente de mulheres que o procuravam em busca de um milagre, foi feita em um programa de televisão. A notícia, que parecia absurda, abriu as portas para uma avalanche de denúncias. Quando viu que o número de vítimas começou a se multiplicar, o Ministério Público aqui de Goiás criou uma força-tarefa para investigar os casos de abuso sexual cometidos por João de Deus. Esse trabalho foi feito no Brasil inteiro. Mulheres de cada canto do país criaram coragem e decidiram procurar os promotores de justiça. Em três anos, foram mais de 300 denúncias. Uma coisa começou a nos chamar a atenção. Como os relatos eram semelhantes. E nós estávamos falando com vítimas do norte, do sul, que foram abusadas em épocas diferentes. Em meio a tantas perguntas, um obstáculo dificultou o trabalho. Pelo tempo, muitos dos crimes cometidos pelo médium já tinham prescrito. O que para o promotor responsável pelo caso é inconcebível. Tem crimes que na minha ótica não deveriam ser prescritos. Por exemplo, homicídio. Por exemplo, estupro. Mas esses crimes prescrevem no Brasil. E o prazo prescricional máximo para esses crimes, por mais horrendo, hediondo que seja, é 20 anos. E tem mais um detalhe. Quando o acusado, o agressor, possui mais de 70 anos, aqueles crimes que então prescreveriam em 20 anos, passam a prescrever pela metade. Cinco dias após a primeira denúncia, João de Deus voltou à casa Dom Inácio de Loyola. O braço direito do médium foi Jardel Wagner, um gaúcho que, sete anos antes, havia recebido o convite do médium para trabalhar no centro após ser curado de fortes dores de cabeça. É Jardel quem aparece nessas imagens ao lado de João de Deus, no último pronunciamento que ele fez na casa Dom Inácio de Loyola. Ele olhou para mim e disse assim, me tira daqui antes que aconteça coisa pior. E aí ele entrou no carro, acelerei o que eu pude o carro, e aí eu fui esconder ele. Aí eu escondi ele numa casa, eu fiquei o dia todo com ele dentro dessa casa escondido, mas escondido na intenção de nada acontecer de ruim para ele. Cinco dias depois, João de Deus, aos 76 anos, se entregou à polícia. Ele ficou na cadeia de 2018 a 2020, quando a justiça concedeu a prisão domiciliar. Em agosto de 2021, voltou para o complexo prisional de Aparecida de Goiânia e ficou menos de um mês atrás das grades. O Tribunal de Justiça de Goiás acatou os argumentos da defesa. Entre eles, o estado de saúde do acusado, que, segundo os advogados, sofre de doenças crônicas. A gente tentou entrar em contato com o João de Deus por meio do advogado dele, mas a entrevista foi negada. De qualquer maneira, a nossa equipe veio até aqui, à porta da casa dele, e a gente vai tentar conversar com o João de Deus agora. Vamos lá. Ele mora em Anápolis, no interior de Goiás. A residência é vigiada 24 horas por dia por câmeras de segurança. Eu e o produtor Robinson Serântula tentamos falar com o João de Deus, mais de uma vez. A gente tocou a campainha, ninguém respondeu, e a gente vai tentar de novo. Vizinhos confirmaram que ele vive mesmo aqui. Sim, João de Deus, o homem mais famoso do mundo. O senhor conhece ele? Conheço, assim, conheço de vista, né? Que, há anos atrás, tempos atrás, ele ficava muito sentado aqui na porta, né? Assim, na parte da tarde, nesse horário, mais ou menos. Agora, depois que teve aquele problema, até hoje, nunca mais vive. João Teixeira de Faria quase não é visto por aqui. Ele está usando tornozeleira eletrônica e é monitorado, dia e noite. João de Deus só pode sair de casa com a autorização da justiça. Se descumprir a medida judicial, segundo o Ministério Público, ele poderá voltar para a cadeia. A postura dele sempre foi de negar. Agora, já nos últimos, nos nossos últimos contatos, a postura dele é do silêncio. em silêncio ficou a cidade de Abadiânia. Nós viajamos até lá. O que restou do município, você vai ver na reportagem de amanhã. A sua fonte segura de informação cada vez mais perto de você. Baixe agora o aplicativo do SBT News. Selecione o que é mais importante e receba notícias personalizadas. Tudo o que acontece no Brasil e no mundo, 24 horas por dia. A informação em tempo real, na palma da sua mão. Tchau, 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 tchau.